É isso aí, agora as montas estão funcionando, é que é que vai dar um brilho, 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 é que vai dar um brilho. Eu ajudei o negócio crescer, 27 anos, eu faço demais, então é que vai dar um brilho, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Enquanto isso, a menina é local.